Olá a todos, bem-vindos a mais um SPP Cast. Meu nome é Aldinei Dureto, eu vou fazer a intermediação dessa nossa conversa de hoje. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a doação de sangue. E na data de hoje, na data que está sendo gravada esse podcast, é o dia mundial do doador de sangue. 14 de junho de 2024. 14 de junho. E para falar um pouco sobre isso, eu estou aqui. E já entrou a nossa colega Maga, ou Magali Zimmerman-Colvo, que é uma colega do EMEPAR. Enfermeira, especialista em saúde pública, em saúde da família, em saúde do trabalhador, mestre em enfermagem. Fez um mestrado comigo lá na Universidade Federal, por isso que eu posso até... O nome dela é Magali, mas eu chamo de Maga. Maga vai estar conosco aqui para a gente conversar um pouco sobre a doação de sangue. E, principalmente, sobre incentivar você, que está aí nos assistindo, a ser um doador. Temos vários motivos para ser um doador, e nós vamos estar falando muito sobre isso hoje. E uma informação interessante, uma curiosidade, a data do dia 14 de junho, ela foi definida como a data em homenagem ao doador de sangue, em função de uma pessoa muito importante para a doação de sangue, né Magalinha? É a data de nascimento dele, né? O senhor Karl Landerstein. É um nome difícil, mas é... É o pai da hemoterapia. Ele é muito importante para nós. Ele que descobriu o sistema BO, que é o pai da hematologia, da hemoterapia, e a gente deve, tudo que a gente faz hoje, nós devemos a essa pessoa. Porque pense quanto benefício surgiu com a doação de sangue a partir do descobrimento do sistema BO. Vocês viram, a conversa hoje vai ser muito boa. Então, permaneça conosco. Magali, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado. Olá a todos. Fique à vontade. Eu já vou começar essa nossa conversa puxando para essa questão da importância, né? A importância da doação de sangue. A gente sabe que uma única doação pode salvar várias vidas. E aí você poderia nos falar um pouquinho disso. Certo. É em torno de quatro vidas. E a doação de sangue é um ato voluntário, altruísta e de grande importância, porque o sangue não tem substituição atualmente e nem chega perto de existir essa possibilidade de substituição tão cedo. E é por isso que o Carl tem importância vital para a gente. Ele foi o pai da imunomatologista, hematologia e, por que não dizer, o pai da hemoterapia. Então, a gente tem esse chamado aos doadores por causa dessa questão de salvar vidas. São quatro vidas. Porque o sangue, ele é fracionado em massas, plaquetas, plasma. E a partir disso pode surgir o crio precipitado e os fatores de coagulação que são produzidos na hemobrasa. Maga. Eu vou chamar ela de maga porque eu tenho intimidade. Mas é Magali. Pode falar. Mag, a gente sabe da importância da doação e a gente também tem uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que esse período, é muito interessante que a data coincida com o período que a gente tem uma baixa nas doações. Mas eu queria saber de você, como é que estão as nossas estatísticas? Como nós estamos em relação ao número de doadores em relação à população? Falando aqui especificamente do Paraná, né? Como é que nós estamos de estoque? Como é que nós estamos de doadores proporcional à nossa população? Os dados do Ministério da Saúde apontam que 2% da população brasileira doa sangue. Isso é muito pouco ainda, né? Apesar da Organização Mundial de Saúde dizer que o ideal é que 1% a 3% da população doa sangue, ainda se pode chegar ao 3% e ainda assim a gente tem que é um número bastante baixo, frente às altas demandas que a gente tem de utilização do sangue. Os acidentes, as violências, as cirurgias, as doenças hematológicas, os tratamentos de câncer que precisam da reposição de sangue, de plaquetas, as queimaduras. Então, são inúmeras situações que a gente vem a precisar do sangue. Por isso, é tão importante que as pessoas tenham sinceridade, que tenham honestidade na hora de fazer essa entrevista e não venham para doar sangue com finalidade de benefício próprio, carteirinha, exame de sangue na mão, status. Porque aí a gente protege a vida do receptor. Quando a gente é sincero, o criador clínico, ele traz toda uma questão comportamental de saúde para a proteção dos doadores, né? Que a pessoa também vai doar sangue e vai se expor a um procedimento. Então, se ela tem um problema cardíaco, se ela tem um problema de asma, descontrolada, qualquer situação que cause algum dano para ela, a doação vai ser perigosa. E para o receptor também, que é uma pessoa que está em uma situação de debilidade da saúde, né? A pessoa precisa do sangue para reestabelecer a sua saúde. Então, é importante que ela receba um sangue bem testado, com uma situação de ferro adequado e, principalmente, que a pessoa não faça uso de muitos medicamentos que também interferem na saúde do receptor. Marga, mas vai se pegando pela questão do receptor, né? Eu imagino que vocês devam ter acesso a histórias bem interessantes sobre essas pessoas que recebem esse sangue e têm uma melhoria na sua qualidade de vida e dependem, não só isso, não só a questão da melhoria da qualidade de vida, mas dependem disso para viver. Eu creio que deve ter alguma história boa lá, não tem? Tem algumas histórias boas. Essa semana eu conversei com alguns receptores. Tem pessoas que fazem transfusão de sangue mensalmente no INEPAR e essas pessoas, geralmente, elas têm anemia, talassemia, que são doenças hematológicas que levam a uma baixa na quantidade de ferro. Então, essa doação de sangue, essa testagem toda é vital para que essa pessoa receba uma boa transfusão e equilibre seus marcadores, que tenha exames bons depois da transfusão. E essas pessoas receptoras são ainda mais especiais, a gente tem que ter um cuidado ainda maior porque elas têm que ter os padrinhos do sangue, né? São pessoas que a gente... Eu já ouvi falar dessa história do padrinhos do sangue, um colega, acho que de Guarapuava, me falou sobre isso, que é a questão da compatibilidade, né? Exatamente. Muito interessante esse negócio. Eles são os doadores fenotipados, né? Essas pessoas têm um tipo muito parecido, não só com o sistema BO, mas com todos os marcadores. A pessoa passa por esse processo de fenotipagem na divisão de produção e aí eles passam a fazer parte do quadro de doadores para aquelas transfusões especificamente. Crianças, pessoas adultas que já fazem tratamento há muito tempo, eles têm uma possibilidade maior de desenvolver reação transfusional, porque já receberam muito tipo de... Eles vão criando uma resistência aos fatores sanguíneos, né? Exato. Que é mais ou menos isso. Então, assim, eu também sou fenotipada lá no Unipar. Toda vez que um dos meus receptores, que são os cinco, preciso de transfusão, eu recebo convite pelo WhatsApp. E caso, por exemplo, eu esteja gripada, esteja com uma alergia, esteja em tratamento odontológico, existem outros padrinhos para aqueles pacientes que vão fazer transfusão. e essas pessoas, eles têm prioridade absoluta na hora do atendimento lá na recepção. Eles são passados imediatamente para a triagem clínica na hora que eles chegam e aí eles são prontamente atendidos também na sala de coleta. Todo o processo é todo agilizado para o fenotipado, principalmente para priorizar esse preparo das bolsas de sangue e não atrasar a transfusão dos pacientes. Muito legal. Até mandar um abraço lá para o nosso amigo Reda, Sam Reda, se eu não me engano, é um bioquímico lá de Guarapuava, que me contou essa história. Acho que tem uma publicação dele numa revista nossa, detalhando um pouco como é que é esse processo de fenotipagem. É muito, muito interessante. Bom, mas voltando aqui às outras situações. Muita gente tem um pouco de receio da doação de sangue porque desconhece, né? Desconhece. Ah, vou lá, vamos tirar, sei lá, 10 litros de sangue. Essas lendas urbanas que muitas vezes afugiam as pessoas da doação. E eu queria que você me conta assim. É claro que a gente não vai ter como detalhar aqui, né? Colocar as imagens. Mas quem sabe um dia a gente vá até lá e filme e mostre exatamente como é que é feita essa coleta. Mas eu queria que você desse uma explicação aqui para o nosso público. Como é que é feita essa coleta? Como que acontece? Que tipo de agulha? Como é que se dá? Quanto tira de sangue? Essas coisas assim. E o que faz depois? Porque eu sei que tem os exames, os cuidados, a entrevista. Eu acho que esse passo a passo, né? Do que se faz antes de doação e depois durante a doação. Esse passo a passo é chamado de ciclo de sangue. A pessoa deve trazer o seu documento oficial com foto. Ele pode ser digital também. E essa pessoa chega na recepção. Aí, se ela já é doadora, os dados cadastrais são conferidos. É muito importante que se a pessoa teve uma mudança de endereço, fale corretamente o seu endereço, o seu e-mail. Até porque o comprovante vai depois para o e-mail dentro de sete dias. Aí, cadastrada lá na recepção, ele é chamado pelo triador clínico. Que vê todas essas questões de saúde e de comportamento. Se a pessoa fez endoscopia. Se fez alguma viagem. Se fez um tratamento odontológico. Isso é como se fosse uma entrevista ali, né? Antes de começar a doação. São várias perguntas. São várias perguntas. Coisas que a gente tem que abordar, medicamentos, principalmente. Porque tem alguns medicamentos que causam algumas restrições. Antibióticos mesmo. Só pelo fato da pessoa estar usando antibiótico, a gente já deduz que a pessoa está com alguma infecção. Se a pessoa teve uma febre recente. Se a pessoa está espirrando muito. Aqui em Curitiba, a gente tem muito a remite, né? É um processo alérgico. Esse período, inclusive. Esse período, inclusive. Frio e seco. Está meio seco. Então, esse processo alérgico, ele interfere bastante nos exames. Pode aparecer uma doença que você não tem. Por causa da alta sensibilidade desses exames. Aí, feita a entrevista. A pessoa vai para a sala de coleta. E lá é coletado em torno de 400, 450, 470 ou 480 ao máximo. E mais os exames. Que dá em torno de uns 500 ml, 525 no máximo. Então, isso perto de 5 litros que a gente tem em média de sangue circulante. É em torno de 10%. Dentro de 24 horas, a gente já repõe facilmente esse sangue. Se a pessoa tem medo de agulha, a gente procura fazer o máximo para tranquilizar a pessoa. E é ideal que a pessoa esteja bem hidratada, bem alimentada. Porque aí a reação adversa tem menor possibilidade de ocorrer. A punção é com uma agulha mais calibrosa. Mas a dor que você sente na punção, ela é semelhante a uma soroterapia, uma injeção endovenosa que você já recebeu. É que nem quando a gente vai falar assim com uma criança. Vai doer? Dói, sim. É uma picadinha de formiguinha, uma beliscadinha, uma beliscada, uma picada de abelha. É alguma coisa assim, mas é muito breve, é muito rápido. Depois, a pessoa estando tranquila, dentro de 10 minutinhos já ocorre a coleta. E a pessoa já pode ir para o lanche. E lá ela vai ficar por volta de 15 minutinhos antes de ser liberada. Pode pegar o atestado, a declaração que o treinador que atendeu na entrevista. É um processo que dura, no total, em torno de 40 minutos. É claro que se a pessoa estiver agendada, tem uma chance maior dela ser atendida no horário e ter um processo mais tranquilo. Se ela vai sem agendamento, ela vai sendo encaixada no meio das pessoas que fizeram agendamento pelo site, pela página da CESA, da Secretaria de Estado da Saúde. Editora, depois lembra de colocar a página da CESA certinho para fazer o agendamento. Exato, para a gente já incentivar. Vai estar aqui em cima, em algum lugar na tela aqui, tá, pessoal? Já vai aparecer. Marga, mas me diga mais uma coisa. Nessa doação tem a doação total, doação de plaqueta, duplo, glóbulo, alguma coisa, não é? Como é que é essa história? A gente tem a doação de sangue total, que é essa que eu estava dizendo, o processo para vocês. Na doação de plaqueta, nós temos um processo um pouco diferente. A pessoa que doa plaqueta, ela tem que ter já algum histórico de doações de sangue, porque essa doação, ela dura em torno de uma hora e meia. Então, a pessoa não pode ficar angustiada com a agulha no braço, não pode estar despreparada para aquele procedimento, porque aí não vai dar certo. É uma bolsa que tem um custo maior de plaqueta, de massa, de plasma. Então, a pessoa tem que ser uma doadora que já tem certa familiaridade com o procedimento, né? Essa já é uma doadora padrão ouro. Exatamente. É uma pessoa que está com as urologias, assim, sem alteração no último ano. Ela faz um agendamento prédio, ela vai lá na sala de aférias e mostrar os braços para o pessoal da enfermagem, para ver se ela tem uma veia calibrosa que comporta. Tanto a coleta quanto o retorno com anticoagulante, a pessoa fica ali numa máquina como se fosse uma máquina de hemodiálise. Vai tirando o sangue e vai retornando para o doador com o anticoagulante. Então, esse tipo de doação é bastante importante e a gente já aproveita o espaço para dizer assim, agendou a doação de plaqueta? Compareça. Ligue com antecedência, fale, olha, minha filha precisou ir no dentista, meu marido está com febre, qualquer coisa para a gente justificar e já chamar outra pessoa. Porque chega na hora da doação, a gente está esperando, a pessoa não vem. Então, é aquela bolsa que a gente já está contando que vai entrar para o estoque, que não vai entrar. Então, vamos ter que preparar nossa agenda novamente, nossa rotina para atender outra pessoa. E como são agendamentos um após o outro, se essa pessoa faltou, a gente não consegue de uma hora para outra chamar alguém que mora perto. Muitas vezes, até a pessoa chegar, já é o horário do próximo doador de plaqueta. Então, sim, só para a nossa audiência entender, a doação de sangue comum, total, é tranquila. Qualquer doador vai lá, vai passar pela triagem, 10 minutinhos, 40 minutos, ela já tem todas as situações, faz a doação e ótimo, tem uma bolsa com sangue total. Esse doador de plaqueta, sim, esse é um caso mais específico, especial, que realmente tem, vamos dizer assim, tem uma seleção mais rigorosa, você já tem uma lista desses doadores, e o interessante é que essa lista cresça, né? Porque é complexo, realmente, a doação de plaqueta é um pouco mais complexa do que de bolsa de sangue total, né? Exatamente. E aí, essas pessoas, elas vão sendo convidadas, elas têm uma frequência maior de doações, que uma pessoa, uma mulher, pode doar a cada 90 dias, um homem a cada 60 dias. Quando você é um doador de plaqueta, você pode vir uma vez por semana, porque é muito mais rápido a recuperação. Sim, porque na plaqueta, o sistema separa a plaqueta e devolve as outras componentes sanguíneos de volta para o doador, então ele não tem aqueles 500 ml retirado totalmente, vai ser só o elemento da plaqueta. Não, é retirado mais a plaqueta, a renovação é rápida, e tem algum desconforto, assim, durante a coleta, a pessoa pode sentir um pouco de formigamento nos lábios, na ponta dos dedos, então tem que ser veterano mesmo, já doar a plaqueta, não pode ficar... É o nosso doador prêmio, né? Aquele que deveria receber uma homenagem todo mês, porque realmente são pessoas... Comprometidas, né? Tem que chegar lá, fazer o programa... Um exemplo de cidadão. Apesar de eles terem priorizado o atendimento, a coleta é mais longa. Então a pessoa tem que estar ali disponível, organizar a sua agenda para estar ali no Unipar. Que ótimo. Marga, vamos falar um pouquinho aqui dos benefícios para o receptor. Eu sei que, assim, claro, a gente tem várias situações, a pessoa sofreu um acidente, vai precisar passar por uma cirurgia, ou mesmo vai precisar passar por uma cirurgia eletiva, de uma situação que pode haver uma perca de sangue grande. A própria gestante, no parto, a gente tem algumas ocorrências bem graves, de hemorragias, de homens e tudo mais. Mas, assim, quais são esses benefícios? Quais são os seus... Eu não sei se eu posso chamar de cliente, né? Mas quais são as pessoas receptores mais comuns que a gente tem? Inclusive, nós precisamos agendar um dia para falar só dos centros transfusionais, mas isso é um outro tema para um outro dia. Sim. Na verdade, o sangue, ele deve ter o seu uso racional. Não é para qualquer procedimento que se recomenda o sangue, justamente por causa desses riscos. São muitas as questões que envolvem a doação de sangue. A pessoa pode ter aí alguma situação que ela omitiu, e aí o receptor é que vai ter esse risco de receber o sangue. Hoje a gente tem exames de alta sensibilidade no MEPAR. É quase impossível uma pessoa se contaminar por transfusão de sangue. No passado, a gente não tinha conhecimento da janela imunológica, que é aquele período em que a pessoa se contaminou com uma doença infectocontagiosa, e a partir disso ela vai desenvolvendo os anticorpos para identificação no exame de sangue. Por isso que é importante que uma pessoa que tem um parceiro novo, que iniciou contato sexual com uma pessoa diferente, ela doe sangue a partir de seis meses do relacionamento dela. Ou então teve uma pessoa lá no final do ano, depois não saiu com mais ninguém, depois de seis meses pode doar sangue a partir dessa exposição do final do ano passado, por exemplo. Isso no caso se a pessoa teve uma relação sexual sem proteção. Desprotegida. Mas, na verdade, a gente não pergunta de preservativo na entrevista, porque existem muitas possibilidades da pessoa não usar adequadamente, não usar nos momentos que precisa e tudo mais. Tem que ter os seis meses, e é ideal que o receptor não receba sangue sem necessidade, que os médicos tenham um certo cuidado nessa prescrição de hemocomponentes. Uma bolsa de sangue total produz vários componentes, como eu disse, em massa, plaqueta, plasma. Quando você vai receber uma transfusão, você recebe a indicação do hemocomponente que você precisa realmente. Anemia, hemácia, para queimaduras, geralmente as plaquetas. Se vai ter uma cirurgia com bastante sangramento, também plaqueta, hemácia. Para acidentes, também a gente vê utilizar bastante concentrado de hemácia. Isso tudo tem que ter um certo estoque ali, porque às vezes, sei lá, uma cirurgia que não estava prevista ter uma hemorragia, pode ter. Então, há necessidade de ter uma, assim, claro, tem uma previsão no estoque, mas também tem aquela emergência, né? Uma segurança no estoque. A gente precisa disso. Às vezes, a pessoa nunca doa sangue, mas ela vai até o hemocentro, porque uma vizinha fez uma cirurgia e usou 40 bolsas de sangue. Daí ela chega ali, ela fala, meu Deus, mas eu disse que eu ia ajudar, agora essa vizinha não está esperando lá e eu não posso, como é que vai ficar a pessoa que precisa do sangue, ela vai receber o que for necessário, né? No nosso sistema público de saúde, na nossa rede NEPAR, a gente tem esse fornecimento de sangue através das 23 unidades, né? Que atendem as transfusões e são atendidos 384 hospitais públicos, né? Quilantrópicos particulares, que esses hospitais também têm uma demanda SUS. Então, essas pessoas são atendidas e o que a gente faz quando é chamado para reposição, eu sou um doador de reposição, eu não vou doar para a minha vizinha, eu não vou doar para a minha vizinha, porque o meu tipo é AB, o dela é O. Então, o AB é o receptor universal, não tem como haver esse fornecimento de AB para a minha vizinha que é O. Então, que às vezes as pessoas ficam chateadas, que a gente tem que passar a pessoa para a doação, tem todo o critério. Se a pessoa não atender aqueles critérios, não vai poder doar naquele dia, recebe a inaptidão temporária ou a definitiva, em caso de cirurgia neurológica, problemas cardíacos, como já mencionado. Então, esse doador de reposição, às vezes, dá um start no início da sua vida de doador. Ah, eu comecei a doar porque meu vizinho precisou, e daí eu achei tranquilo a doação, voltei lá no meu par outras vezes, a gente fica muito grato por ter mais esse doador no nosso quadro de doadores de sempre. Que ótimo, que ótimo. Marga, vamos fazer um quadrozinho aqui agora? Eu sei que algumas coisas você já falou, mas eu quero reforçar isso, que é a questão dos mitos. Nós estávamos falando agora sobre a questão do tempo, para você poder fazer a doação depois de uma relação sexual ou de uma exposição, também pode ser por outros fatores. Mas eu queria tirar alguns mitos. Vamos fazer uma perguntinha aqui e você vai me respondendo. Uma das coisas que eu queria te perguntar, você já até respondeu, mas eu vou reforçar. Reforçar. Doar sangue dói? Não dói. É só uma picada da abelha lá no antebraço. Não dói mais do que isso. E eu que sou doador, eu corro algum risco no momento que eu vou doar, sei lá, vou lá doar sangue e de repente pego uma doença, e volto com uma doença? Jamais. Todo material utilizado no MEPAR é totalmente descartável. Lá na triagem clínica é verificado através de um aparelho de sensibilidade capilar. Como está a sua hemoglobina, as mulheres têm que ter hemoglobina acima de 12,5, os homens de 13. Então a pessoa tem que estar com a quantidade de ferro e sangue boa, porque aí ela vai tirar o que ela não tem direito, a gente não pode. Nem que a pessoa, ah, eu preciso ensinar um termo, podem tirar, a gente precisa que esses parâmetros de hemoglobina estejam bons. E aí ela vai lá para a sala de coleta. Lá na sala de coleta, a gente faz a conferência das etiquetas dos tubos, das bolsas, todos têm que ter a mesma identificação. Esse material é todo esterilizado, não passa por nenhum procedimento anterior, somente é utilizado para cada doação de sangue um kit novo. A gente abre a bolsa na presença do doador e o tubo também é retirado da nossa prateleira, é etiquetado conforme a sequência numérica das bolsas de sangue. Mais uma coisinha, aqui no SPP Cast, a gente tem bastantes coleguinhas aqui que têm tatuagem. E aí, pode tatuagem, pode doar sangue? Tatuagem pode doar sangue depois de seis meses. Seis meses fez a tatuagem, já pode fazer a doação. Que a gente não tem o domínio de como que é o processo... Se é onde ele fez a tatuagem, é seguro... Se foi um local que foi vistoriado pela vigilância, se é um... Deveria ser, mas a gente não tem 100%. Daí a gente fica assim, é uma legislação do Ministério da Saúde que nos recomenda isso. Depois de seis meses, a pessoa pode doar sangue. E aí, a gente fazendo os testes, deu negativo para as doenças infectocontagiosas, a gente pode mandar para transfusão tranquilamente. Antigamente, tinha o Betinho, que era hemofílico. Ele se contaminou com o recebimento de um hemocomponente porque a gente tinha pouco conhecimento dessa janela imunológica. Hoje, a gente fornece plasma excedente para a Hemobras, que produz os fatores de coagulação. Então, além de você fazer a doação e beneficiar os pacientes que precisam de sangue, além de você se beneficiar com a sua renovação celular e com a sua atualização dos exames de doenças infectocontagiosas, você ainda ajuda a Hemobras a produzir os fatores de coagulação. O piercing, a gente tem uma peculiaridade. Todos os piercings que você faz, eles são também com esse prazo de seis meses, a menos que você tenha utilizado na língua ou em alguma região íntima, porque são regiões de mucosa, são altamente contaminadas e úmidas, de difícil cicatrização. Se a pessoa tem piercing nesses locais, ela pode doar sangue um ano após a retirada do piercing. Ótimo. Mais uma aqui, mais uma aqui. Pessoas que têm doenças crônicas, podem ser doadoras, por exemplo, um hipertensa, um diabético? Essa é uma ótima pergunta, Aldinei, porque muitas pessoas, até jovens na população, têm hipertensão, têm diabetes, têm descontroles de lipídios, então usam simvastatina, serazete, serazete não, tresete, serazete é outra coisa, é anticoncepcional, o tresete, que é para controle de colesterol. Então essas pessoas podem doar, se os exames delas estiverem controlados, se a pessoa hipertensa, a pressão tem que estar boa, não pode estar muito alterada, e a pulsação também não. E se a pessoa já fez uso de insulina, está usando insulina, é porque o descontrole daquele açúcar no sangue dela é um pouco mais intenso do que uma pessoa que usa medicação para controle da glicose. Então os exames estando controlados, e a pessoa não tendo feito uso de insulina, pode doar. Só que os antipertensivos também têm propanolol, atenolol, são medicamentos que também exigem 48 horas de suspensão. Hoje em dia está na moda o Ozenpik, né? Ele é tanto utilizado para emagrecimento, quanto para controle de glicose sanguínea. Se a pessoa está usando uma aplicação semanal, ela deve doar sangue antes dela fazer a próxima aplicação, porque são sete dias de suspensão essa medicação. E continuando nessa mesma linha, a gente já puxando ali para a questão de quem pode, quem não pode doar, essas questões de limite de idade, peso, você já falou a diferença do homem e da mulher, a questão dos prazos, mas relacionado às questões mais práticas, o tempo de doação, idade, e outros fatores que possam estar envolvidos com isso. Bem lembrado, Aldinei. Alimentação teria, eu posso comer uma feijoada? Não, zero, não pode. Então assim, a pessoa chega lá com 16, 17 anos, ela tem que vir acompanhada do seu responsável legal, porque se a pessoa tem uma reação adversa, o pai está ali para levar a pessoa para casa, depois, é claro que todo atendimento é com a gente lá. Se a pessoa passou mal, a gente faz o soro, se é necessário, a gente faz as manobras para reestabelecer a pressão da pessoa, mas eventualmente acontece alguma situação mais grave, e aí é ideal que o pai e a mãe estejam ali. Uma queda, por exemplo. É quase impossível, mas de vez em quando acontece. Então, com 16, 17 anos, o pai, a mãe ou o responsável legal devem estarem ali, e os doadores mais idosos, eles podem doar sangue até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Fez 70 anos, não pode mais. 16 a 69, seria essa a nossa faixa. Essa é a faixa etária, e assim, quando a pessoa já está mais idosa, talvez é melhor ela espaçar um pouquinho mais a doação também, pode fazer uma doação uma vez por ano. E lembrando disso, eu me recordei que algumas pessoas vêm lá do médico e falam assim, ah, meu médico falou que era bom doar sangue para reduzir meu ferro, que está muito alto. Eu ia perguntar isso daqui a pouco. Assim, eu sei que tem esses dilemas, tem os dilemas, não tem que separar esses dilemas e mitos e tudo mais, daquilo que tem benefícios, né? Claro, depois a gente vai falar sobre os benefícios também para o doador, né? Mas vamos nesse daí. Então, assim, a gente... Não, mas o meu médico falou que eu posso me doar, eu tenho condições. O ideal, assim, se a pessoa está com o ferro muito alto, não venha doar para reduzir. Porque se não faz bem para você um ferro muito alto, vai fazer para uma pessoa que está doente lá, esperando essa transfusão? Não tem muito sentido, né? A gente entende que, às vezes, os médicos querem o bem do seu paciente, né? Dão uma recomendação querendo ajudar. Mas a gente que conhece mais a legislação do sangue, considera inadequado essa doação para baixar o ferro. Até porque a gente tem a sangria, que é um procedimento que retira o sangue, mas daí não é utilizado para ninguém. Me parece que tem alguns hospitais particulares que fazem aqui em Curitiba. A gente fazia uma vez no DEPAR, não faz mais, porque a nossa demanda de pacientes para recebimento de transfusão está bastante alta. E, assim, passou de 500 a ferritina, não doa mais também. É muito alto, 500, né? Pessoas de 600, 700. Eu preciso baixar. Nossa, foi meu médico que pediu. A gente entende e tem toda a paciência para explicar para os candidatos. A gente sabe que muita gente nunca pisou no hemocentro. Tem todo um receio, tem todo um mito, tem toda uma história anterior de vida que a gente desconhece. Então, o ideal é que essa pessoa seja tratada com maior respeito e que todas as suas dúvidas sejam esclarecidas na criagem clima. E o peso, Mara? O peso, ele deve ser a partir de 50 quilos na legislação. Mas a gente montou lá no nosso protocolo, no Manual da Criagem Clínica, que o peso deve ser a partir de 51 quilos na balança do DEPAR. Aqui em Curitiba, a gente tem... Agora estamos num período de exceção, né? Andando em camiseta agora, quase julho. Mas, geralmente, é mais friozinho, as pessoas vão com mais uma blusinha, um casaquinho, um tênis. Então, tudo isso pesa. Se tiver 51 quilos na balança do DEPAR, pode doar. Caso contrário, daí a gente avalia, assim, que é importante que a pessoa tenha 50 quilos de peso corporal para retirada de, no mínimo, 400 ml, que é o que comporte uma bolsa de sangue. E o outro extremo, e a obesidade? Tem algum padrão? Tem alguma dificuldade maior envolvida? A gente precisou estipular um valor máximo de 150 quilos justamente por causa da nossa cadeira de coleta, que comporta aproximadamente esse peso. A balança também, 150 quilos. Acima de 150 quilos, às vezes, a gente nem consegue verificar o peso direito da pessoa. Então, a pessoa com 150 quilos também vai ter o braço um pouquinho mais gordinho, uma dificuldade maior de funcionar essa areia. Então, lembrando disso, também falo da bariátrica, que a pessoa faz um procedimento, retira grande parte ali do tecido, do estômago, enfim. Então, os nutrientes, eles são menos absorvidos nessas pessoas que fazem bariátrica. É ideal que a pessoa espere seis meses do procedimento da cirurgia bariátrica, que é o período da cirurgia mesmo, e que ela faça um acompanhamento a cada seis meses, veja como está o ferro, as vitaminas, porque não é adequado a gente tirar a sangue de uma pessoa que está repondo ferro. Se ela está fazendo reposição de ferro com noripurum ou com outra medicação, ela pode doar sangue três meses após o término do tratamento. E se a pessoa está fazendo essa reposição de ferro, está passando uma globina limítrofe 12.4 para as mulheres, então é ideal que ela aguarde, que ela faça um aporte melhor de ferro na própria alimentação, vegetais verdes puros, carne vermelha, que aí aumentando a hemoglobina a gente tem mais segurança para atender essa pessoa. Perfeito, Magda. Vamos agora pensar um pouquinho quais são os benefícios, a gente já falou bastante para o receptor, a questão da doação, mas existe algum benefício para quem doa sangue? Eu sei que existe desconto no cinema, em show, mas além disso, fisicamente, pensando no biológico, quais são as plantagens de doar sangue? É muito bom doar sangue, você tem ali a tua carteirinha dentro de sete dias, depois de 30 dias você pode ir lá na captação, pegar lá o resultado dos exames das doenças infectocontagiosas, que são testadas, mas o ideal é que a pessoa venha com a intenção, principalmente de ajudar o outro, de pensar assim que um dia a pessoa pode sofrer um acidente, vai ter o sangue disponível para ela, porque quando você utiliza para fins pessoais, aí eu preciso do desconto no show e tal, a gente tem o voto de auto-exclusão, que identifica a pessoa que não pode doar e que veio ali com a intenção de levar o atestado, por exemplo, então a gente agradece muito, inclusive, quem se auto-exclui, então a gente não coloca, não passa para frente aquela bolsa que não deveria ser utilizada, mas faço os indicadores no INEPAR também, e eu vejo que aqueles períodos que tem aqueles shows bem caros na cidade, a gente tem o maior número de auto-exclusões, e isso é dinheiro público, é o Estado que paga para essas bolsas, é o Estado que paga por esses descartes, a gente faz a sorologia para a pessoa dar todo o atendimento e a pessoa se exclui, e essa bolsa daí não pode ser utilizada, a gente não sabe por que a pessoa se exclui, se ela fez algum procedimento que não deveria, fez uma vacina e sabe que não pode aquela vacina, inclusive, agora que a gente está fazendo muita vacina, né? É um tema importante. A vacina da dengue é 30 dias, a vacina da gripe 48 horas, a do Covid é uma semana, as virais, febre amarela, tríplice viral, 30 dias, e se você levou a mordidinha do cachorro, o doutor do gato foi fazer um esquema vacinal de antirrábica, você pode doar sangue um ano após a última dose. Esse é um tema legal também, né? Não tínhamos lembrado dessa faca, a vacina, nós tivemos um problema sério com a questão da Covid, né? Porque muita gente vacinada, e aí ainda tinha aquela dúvida em relação a quanto tempo, né? E os estoques abaixaram bastante, né? Então é importante mesmo você fazendo vacina, tem aí os prazos, tem que cumprir, mas pode ser doador sem problema algum. É por isso que o organizador de um grupo, que vai até o Emepar, ele deve se apropriar desses critérios e conversar com o seu grupo. Pessoal, antes de nós ir para o Emepar, vamos fazer um café aqui, ó, mais de três horas sem comer, passa mal. Melhor a gente evitar a gordura em casa, nada de feijoada, pizzaria, né? Lasanha com queijo, tudo isso altera, né? Os lipídios do sangue da pessoa, e às vezes a gente descarta plasma, porque tem muita quantidade de gordura. Se a pessoa acabou comendo uma pizza, foi na churrascaria antes de doar sangue, então ela deve doar sangue quatro horas depois dessa refeição reforçada que a pessoa fez, para a gente não interferir na qualidade dessas bolsas. E o ideal é que no dia que vá doar sangue, vá de manhã, venha alimentado, tome o cafezinho em casa, o pãozinho com queijo, pesunto, sei lá, tostando aqui uma fruta. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho o hábito de comer de manhã. No dia da doação tem que comer, então venha depois no meio-dia, e coma com qualidade. Tomar um cafezinho reforçado, uma carninha, um grelhado, uma salada, é muito melhor do que você ir para a linha da comida gordurosa, x-salada, hambúrguer, antes de cronipar, glaceiro. Beleza. Antes de terminar essa nossa conversa, eu queria falar um pouquinho, porque a Escola de Saúde Pública, ela tem na sua essência, a questão da educação permanente, então a gente tem essa fala muito direta para os profissionais de saúde, e eu sei que a gente, vocês fazem muita formação, muito treinamento, principalmente das pessoas que estão nos centros de recepção, como é que nós denominamos mesmo nos hemonúcleos, não, nos centros receptores, doadores, o que fica nos hospitais? Nós temos agências transfusionais, agências transfusionais, nos hospitais, essas pessoas são chamadas, eventualmente, para vir até o ANEPAR para conversar com a gente, a Imorrede toda como um todo, profissionais de saúde são sempre atualizados nos procedimentos, no documentador a gente tem grande parte dos nossos protocolos publicados, POs, registros, anexos, eu faço parte dessa edição também, gosto muito quando o pessoal lê o PO, viu? Os funcionários vêm no par, os servidores leem o PO, assinam no protocolo, a gente salva lá documento e o pessoal da Imorrede também, elaborando os seus procedimentos operacionais, tem condições de apresentar um documento publicado, a última versão dos seus servidores. A gente tem no Estado residentes, tem pessoas que, estagiários, pessoas que ficam um tempo no ANEPAR e depois saem, mas enquanto elas estão lá trabalhando, elas devem se apropriar de todos os protocolos para que o atendimento seja feito de qualidade. Inclusive, esses profissionais da Imorrede, eles passam também por atualizações quando a gente faz reuniões de triagem clínica, a gente abre para essas outras pessoas que são os entrevistadores. A gente faz a cada três meses uma reunião com os nossos triadores no ANEPAR, surgiu uma doença nova, agora tem o Maiaro, como teve a chikungunya, como teve a cicavírus, tudo isso a gente recebe o protocolo novo do Ministério, nós temos que nos apropriar disso na nossa entrevista e aí a gente faz essas reuniões justamente para atualizar a Imorrede sobre essas situações e deixar todo mundo falando a mesma língua. Ah, eu vou no Hemocentro, o PIRC há seis meses, no outro há dois anos. Não é justo com o nosso doador que quer, conhecer, que quer fazer parte dessas doações de sangue e dessa ajuda mútua, né? Ajuda a todos esses gestos altruístas tão importantes. É muito importante, né? A gente tem todo esse trabalho com os doadores, né? E todo o trabalho que o Emepar faz, todas as situações que envolvem a qualidade desse sangue, mas depois isso é desperdiçado lá na ponta, né? Então, esses profissionais que fazem a transfusão, que estão ali ao lado do paciente, tanto que indicam, quanto os que, né, fazem todos os procedimentos para fazer essa transfusão, tem que estar muito bem treinado e tem que estar muito consciente que aquilo que eles têm na mão ali vale ouro, literalmente, quer dizer, vale muito mais do que ouro, porque vale a vida de uma pessoa. Então, você não pode desperdiçar essa bolsa, então, tem todo o cuidado de armazenamento, tudo isso. Eu imagino que isso deve ser costumeiramente treinado com eles e reforçado, né? Sim. Ano passado, a gente teve algumas oficinas de ato transfusional aqui, como os profissionais da Hemorrede, e sem dúvida, é importante que os protocolos sejam seguidos para que a gente tenha menor riscos para o receptor e menor possibilidade de descarte também. Se uma bolsa vai para um hospital armazenada de uma forma inadequada ou a bolsa apresentou qualquer característica que foge do padrão da normalidade, a gente tem que descartar. E você vê todo esse trabalho de testagem, de hemocomponentes para as doenças e infectos contagiosos, sífilis, chagas, hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV, são todos os exames que a gente faz e aí quando o descarte acontece é bastante ruim. E aí essas pessoas elas passam por esses treinamentos e a gente está sempre à disposição. Às vezes chama até para ver indicadores, ver documentos relacionados à gestão da qualidade que também acabam filtrando, indicando problemas que a gente pode ter. Uma quantidade muito grande de inaptidões na férise, por exemplo, por uso de medicação. Então, a gente tem que, na hora de convidar essas pessoas da férise, perguntar que medicamentos você usa. Você tem que trazer essa informação no dia da triagem clínica, porque o pessoal da captação não precisa fazer triagem, mas eles precisam dar uma olhadinha onde que está pegando. A pessoa, muito exame, muita inaptidão clínica por causa de exames. Falar da endoscopia que é seis meses, anemia mesmo, é anemia, a hemoglobina tem que estar na férise acima de 13 para homens e mulheres. Se a pessoa está com 11,5 nos últimos dois hemogramas que ela fez no MEPAR, são duas vaguinhas que a gente perdeu, são duas triagens clínicas que não avançaram para a doação. Daí é melhor reforçar esses critérios antes da pessoa vir até o endocentro. Que legal. Marlon, para a gente finalizar, eu queria reforçar, porque já que a nossa intenção aqui hoje é principalmente dar ênfase para essa questão da doação, da importância, nesse dia que comemora hoje, talvez não seja o dia que você está assistindo, mas é o dia que nós estamos gravando, o dia que se comemora o dia do doador, reforçar como é que ele faz para fazer essa doação. Então, vamos lá. Nós já sabemos que vá acessar o site do MEPAR, mas aí passo a passo, como é que eu faço? Se eu quero hoje fazer uma doação, fazer um agendamento, o que eu tenho que seguir? Acessar o site da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que está aqui em algum lugar. www.saude.br.gov.br, acessar institucional, depois unidades, e acessar MEPAR, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná. Clicar em doação de sangue e depois selecionar, agendar doação de sangue no MEPAR. Perto desse link do agendamento, a gente já tem alguns critérios importantes e a nossa página da CESA, da Secretaria de Estado da Saúde, está sendo atualizada em breve, já está em trânsito para isso, mas o ideal mesmo é que a gente tenha uma página específica do MEPAR, um site, dizendo quais que são os critérios que hoje estão no nosso manual de triagem clínica e que estão no documentador da instituição. É ideal que os profissionais e os doadores tenham acesso facilitado a esses critérios para que a gente não faça nenhuma confusão e a pessoa se desestimule a vir doação. Sabe? Ela tem que ser atendida com o máximo respeito e o ideal é que com o tempo ela vá conhecendo. Ah, eu fiz uma vacina, será que tem problema? Já pergunta antes de agendar a doação para algum criador do MEPAR, dê uma ligadinha lá na captação, e a gente está sempre à disposição. Está atendendo os doadores no público, mas se vem um telefonema da captação perguntando sobre critérios a gente te responde também. Perfeito. E se lembrando, nós temos também a ouvidoria, o pessoal da ouvidoria também tem algumas informações, pode estar acessando também o nosso canal pela ouvidoria. E você que de repente tem uma empresa aí ou tem um grupo de amigos, sei lá, grupo de motoqueiros, grupo de pessoas que saem para fazer trilha, se você quiser fazer também organizar uma doação, dependendo do número de pessoas, o MEPAR manda um grupo para ir lá, um pessoal, a equipe, não sei se ainda tem ouvidos chamados. As coletas externas voltaram a acontecer, elas estavam um tempo paradas, então essa pessoa pode conversar com a Marilisa lá no serviço social, se for um local distante, algum lugar que a gente não conhece, sei lá, algum hospital que a gente nunca atendeu, vai um representante do social, às vezes da enfermagem também, vai lá avaliar esse local. Aqui tem pouca iluminação, aqui tem pouca ventilação, aqui se a pessoa cair, tem uma escada aqui, aqui não dá. Daí vê outro local, a gente monta a coleta externa, adaptando os ambientes, a copa, a sala de coleta, a recepção, o cadastro, e aí o organizador pode divulgar para os seus candidatos antecipadamente as questões de doação. Já foi, pelo meu par, grupo inteiro do exército, que aí a gente começou a atender um, outro, o outro fez vacina, fez, a gente fez lá no quartel semana passada, fez vacina, fiz, daí de repente alguém fala, será que não fez vacina para geral? Aí vai falar com o comandante, é não, eles fizeram vacilo. Então tem que ver esses detalhes, né? E tem um número para fazer esse atendimento externo, sei lá, 20 pessoas já é o suficiente para convidar o meu par para ir lá fazer essa coleta? O ideal é que a gente tenha 100 candidatos. 100 candidatos. Porque é um plantão de 12 horas que a gente faz, na coleta externa a gente chega um pouquinho mais tarde, mas no meu par, a gente abre a porta às 7h30, e para o cadastro a gente fecha às 18h, então durante todo esse período, sem parar, a gente atende doadores. Na coleta externa, um pouco diferente, porque a gente não tem rodízio, assim, de coleta, tem um período que a equipe para, então 100 candidatos é o ideal para o nosso atendimento na coleta externa. Joia. Mas se a produção tivesse deixado, a gente falava que por 2, 3 horas, 5 horas, 10 horas, mas depois o editor ia me matar, mas então nós vamos o pessoal ali, porque vocês não veem, mas tem um espelho aqui e o pessoal fica fazendo sinal lá, ó o tempo, tem que cortar, tudo bem, tudo bem pessoal, mas nós vamos marcar outro, vamos marcar outro, vamos conversar, eu como eu te falei, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre os locais onde acontecem as transfusões, principalmente, como eu falei, nós somos uma escola de saúde pública, nosso interesse maior é na divulgação da educação permanente aos profissionais de saúde, claro que hoje o tema é um tema amplo, acho que toda a sociedade tem interesse, os trabalhadores na área de saúde e também a população em geral, mas um dia nós vamos marcar para falar especificamente sobre esse grupo de profissionais de saúde que lidam diretamente com o sangue, lá nos centros de recepção ou na transfusão, e aí a gente pode se aprofundar um pouquinho mais. Mas, Marga, agradeço muito a sua presença aqui, se você quiser fazer falar alguma coisa, falar alguma coisa com a nossa audiência sobre essa questão da doação, fique à vontade e espero te ver novamente por aqui. Convido-os a doar sangue no par, tem muita gente que já doa há muito tempo, gosta muito desse ato de amor ao próximo, e a gente tem alguns problemas com as pessoas que às vezes a empresa não quer dar um atestado, não sei o que, a gente já tem um sábado também, começa às sete e meia da manhã, termina a recepção às dezoito, geralmente o sábado é bastante cheio, porque as pessoas que trabalham durante a semana procuram o sábado, mas agendando fica mais fácil, mais tranquilo, o processo todo, a gente sempre prioriza o agendado, e se você quer ajudar o próximo, também pode se doar um pouco no seguinte sentido, leva o celular carregado, vá bem alimentado, vá com livro novo, vá com paciência, e aí a gente vai ter o maior prazer em atender você, doador que quer vir até o Anipay. Jóia. Então, o recado já foi dado, eu reforço aqui o que Magali nos colocou, a importância dessa doação, a importância de você fazer a sua doação, e não esqueça, vá doar sangue, aproveite que nós estamos nessa semana, nesse mês, em homenagem ao doador, e não se esqueça de procurar, nós temos centros pelo Paraná todo, mas quantos são, Magali? São 23 unidades de coleta, então não é por falta de unidade de coleta que você vai ficar sem doar sangue. Procure a sua mais próxima, e a gente vai ficar muito feliz com isso, né? Exato, exato, muito bom. Então, pessoal, muito bom ter vocês conosco em mais um SPP Cast, e nós voltamos daqui alguns dias, voltamos ao ar daqui a pouco, com mais alguma novidade, algum tema importante para a saúde pública do Paraná. Obrigado a todos, obrigado, Magali. Obrigada, Júlia, pelo convite, estou sempre à disposição aí, quando... Leve um abraço a todo mundo lá do MEPAR, fala que nós estamos aqui, somos muito fãs do trabalho que vocês fazem lá. Certamente, obrigado. Obrigado, pessoal, até mais, obrigado aí ao pessoal dos bastidores, que são importantes para colocar a gente no ar aí. Pessoal, até mais, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.